Olá pessoal, eu sou o Ali Moraes e esse é o Discos e Dicas. E hoje eu vou mostrar para vocês uma das lojas mais tradicionais de discos do Brasil, a Savarin Music. A loja está localizada na rua Saldanha Marinho, número 336, bem próximo ao Centro Histórico de Curitiba. A loja está aberta desde 1983 e, como é dito pelo próprio seu Virgílio Savarin, fazendo amigos e não apenas clientes. A Savarin está no mercado há décadas. Enfrentou e se saiu muito bem perante crises econômicas e mudanças tecnológicas, como por exemplo, as mudanças de mídias musicais. Além da enorme qualidade e variedade de discos, a Savarin conta com o carisma e simpatia do Sr. Virgílio Savarin, fundador da loja. É praticamente impossível alguém que goste de discos de vinil e mora em Curitiba que não conheça o Sr. Virgílio Savarin. E a loja atende todos os públicos, desde aqueles discos mais refinados, importados e raros, como também aqueles discos mais populares, com preços mais acessíveis. Para isso, a Savarin disponibiliza uma loja ao lado da sua loja principal, que é conhecida como Garimpo do Savarin. Com discos a preços muito baixos, é possível realizar um garimpo e conseguir muita coisa legal. No Garimpo do Savarin, é possível encontrar discos muito legais, com preços bem baixos. Mas já deixo a dica, no Garimpo, vai precisar de tempo para achar aquele disco que você tanto procura, com um preço bem legal. Afinal de contas, garimpo é garimpo. A loja também trabalha com a compra e venda de equipamentos de áudio. Portanto, se você está pensando em adquirir, trocar ou vender seu equipamento, procure a Savarin Music. Esta é a Savarin Music, uma das melhores opções de compra de discos do Brasil. Uma loja referência que fica em Curitiba. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Tchau!